Olha, a Secretaria de Estado da Fazenda soltou um alerta aos proprietários de automóveis e veículos em geral quanto ao pagamento do IPVA. A repórter Ana Zampier tem mais detalhes pra gente, eu vou lá pra fora agora conversar com ela. Aninha, boa noite pra você. Qual é esse alerta aí? Olá, Rafa, boa noite pra você, boa noite pra você que nos acompanha. Alerta de novo golpe na área, principalmente pro pessoal que tem que pagar o seu IPVA. Então, como você bem disse, a Secretaria da Fazenda e também a Receita estão alertando a população pra este novo golpe. Como que acontece? Estão sendo criadas páginas falsas, quase idênticas às páginas oficiais que constam todas as informações do IPVA, do pagamento do IPVA. O que os criminosos realizam? Eles copiam informações, muitas vezes os textos que estão nessas páginas, as fotos, pra que a pessoa olhe e pense que é a página realmente oficial, né? Constam todas as informações ali. No entanto, é o endereço falso. Uma outra alternativa que eles usam pra atrair as pessoas neste tipo de golpe é usar ferramentas de busca. Então, quando você joga ali no navegador, por exemplo, pagamento do IPVA, você vê normalmente os primeiros resultados. Pode pensar que esses são os resultados mais confiáveis. Só que estes criminosos acabam utilizando, então, essas ferramentas pra que este site falso seja colocado ali como um dos primeiros na busca. E quando você clica, na verdade, é um golpe. Este golpe, ele acontece principalmente quando a gente fala na hora do pagamento. Então, chega ali o QR Code pra você pagar por Pix. Quando você faz o Pix, na verdade, ao invés de estar pagando o seu IPVA, você vai redirecionar o seu dinheiro para este criminoso que está caindo num golpe. E por isso, o alerta é pra que as pessoas tomem muito cuidado em qualquer endereço que clicam. Evitem, né? Clicarem em anúncios. Tomem cuidado com os textos, as imagens. Confiram muito e busquem entrar somente após verificar que é um canal, que é a rede oficial pra pagamento ou pra qualquer informação do IPVA. Também foi informado que a Secretaria já acionou a Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? E pra toda a população tomar cuidado porque está acontecendo, está aumentando a evidência. E muitas vezes a gente sabe que qualquer letrinha pode fazer a diferença quando a gente entra no endereço desses sites. Então, realmente, tomar muito cuidado na hora de pagar o seu IPVA pra não ser mais uma vítima de golpe. Rafa? É, isso que você falou é muito verdade, né, Ana? Quando as pessoas fazem a busca nesses sites, né, buscadores aí de outros sites aí, como é o caso desse, vai lá, digita lá, pagamento IPVA. As pessoas já clicam nos primeiros endereços que aparecem, é justamente lá que está o golpe. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Ana, obrigado aí pelas suas informações. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo aqui no Litoral Urgente. E aí E aí